O atendimento é fundamental em qualquer negócio. E não é diferente com as trabalhadoras da Agricultura Familiar de Caxias, na feirinha da gente. Dona Sebastiana faz questão de um atendimento personalizado. E quem faz isso direitinho é Diana Maria. É muito legal, muito simpática. O atendimento faz diferença? É ótimo, é ótimo. Eu compro nas outras também, viu? Mas primeiro eu venho aqui. E a gente tem que tratar bem os clientes da gente, como ela falou, né? É, que eu sou a preferida, sim, que ela compra na mão de todo mundo, mas na minha, por conta do... Ela vem primeiro aqui. Primeiro aqui, por conta do atendimento, por conta da atenção que a gente dá, entendeu? Mas as opções da Agricultura Familiar, que vem à feirinha da gente, são diversas. A safra atual é de laranja, limão, pimenta, mas tem muitas outras novidades. É farinha, laranja, tanja, lima, pimenta, cheiro verde. A vontade é... Acho que é natural, que a gente pega lá do interior mesmo, a gente mesmo que planta, a gente mesmo que colhe. A vantagem é essa, né? Que vem verdinho, a gente pega ontem e vai trazer hoje. Mas tem também bijuterias e artesanato. E Dona Zenaide traz muita coisa pronta, mas também faz questão de produzir muita coisa na hora. É, tudo é o que faz. Eu compro as peças, aí depois vou montar. Que eu faço também, se o cliente quiser, eu quero dois desse aqui, se não tiver o mesmo, eu faço também. Além de conferir as novidades, tem ainda as atrações musicais. E a banda Resenha, que está começando agora no mercado da música caxiense, teve uma janela de oportunidade aberta pela feirinha da gente. A gente está iniciando agora esse projeto, né? A gente quer seguir isso mesmo, tocar. A galera gosta, o grupo está gostando. É, tudo é o que faz. É, tudo é o que faz. É, tudo é o que faz.